Bom dia a todos. Primeiramente, Alexander, obrigado pelo convite. É extremamente importante um evento nessa magnitude, sendo feito num estado com um quadro de policiais penais tão grande e tão avançado dentro da estrutura de polícia penal. Eu quero me desculpar aos senhores que chegaram no horário. Nós nos atrasamos em razão da conexão em São Paulo e é um pouquinho mais longe do que eu esperava o aeroporto aqui da Câmara de Vereadores de Contagem. Aos policiais penais, o meu agradecimento por poder compartilhar com os senhores esse momento de tanta grandeza para a MASP e também acredito que vai ter uma posse aqui de um sindicato, da Polícia Penal. Então, é um passo que vocês estão tomando, sindicato penal, um passo que vocês estão tomando para o sucesso, para a vitória e para o fortalecimento daquilo que foi criado há pouco tempo, uma carreira de Polícia Penal, mas uma carreira, posso dizer, que talvez a segunda mais antiga do mundo, onde, desde o início dos tempos, onde tinha uma pessoa presa, tinha a figura de um policial penal, com qualquer nome que tenha sido dado no doqueiro dos anos da nossa história da humanidade. Então, o policial penal é, sim, uma carreira muito antiga ou talvez uma das primeiras que já se existiu. Eu tive a oportunidade, doutor Hamilton, quero cumprimentá-lo, de conversar ali por cinco minutos ou dez minutos, e o Jamerson me fez um apanhado geral. E nós, eu como policial penal de Santa Catarina, nós temos hoje no Estado, o Estado com maior índice percentual de presos em atividade laboral, ou estudando ou trabalhando. Então, compactuo muito das ideias, apesar de ter tido apenas uma pincelada, e entendo, inclusive, escutando a fala do doutor num determinado momento, num determinado ponto, entendo que a polícia penal não é o sistema penal. A polícia penal está dentro do sistema penal, mas o sistema penal é maior. E nós precisamos, sim, trazer esse corpo técnico, psicólogo, assistente social, todos aqueles serventuários que trazem o suporte para que o sistema penal possa funcionar e crescer devidamente, para dentro do corpo da polícia penal, para que a polícia penal possa se fortalecer como uma instituição sólida e séria, assim como, trago aqui a exemplo, a polícia militar, que ela se estruturou, a passar dos anos, baseado na instituição polícia militar. Então, a polícia penal não pode estar simplesmente limitada ao policial penal, ela tem que sair da caixa, pensar fora da caixa, crescer, trazer esse pessoal técnico de suporte específico e necessário para o sistema penal. E também, vou além, entendo que a polícia penal deve, sim, fazer a gestão do sistema penal. Eu acredito que nós temos que evoluir muito ainda, porque, quando se fala em polícia penal, quando você conversa com os seus pares policiais penais, pensa-se muito na atividade de exercer o poder de polícia. O policial penal, a estrutura da polícia penal, se nós conseguirmos fazer com que ela seja devidamente uma estrutura, uma instituição sólida, a polícia penal, hoje, é a única polícia que pode, e deve, e vai ser responsável pelo primeiro ciclo completo de segurança. Então, a polícia penal, ela é uma polícia híbrida, que ela vai da repressão e ostensiva, similar à polícia penal, mas também ela faz o papel investigativo, o papel judiciário. Hoje, nós temos, através das varas de execuções penais, a polícia penal tem um contato direto com o judiciário. Nós temos os incidentes disciplinares, que é previsto lá na lei de execuções penais, que, até o meu ponto de vista, deveria ser mudado, ao invés de ser um incidente disciplinar, que é um processo que você direciona diretamente ao juiz da execução penal, deveria ser um inquérito policial penal. Deveria ser um pouco mais amplo e trazer, hoje, quem faz esse encaminhamento ao judiciário é o diretor da unidade, mas trazer a figura do policial penal como gestor, reestruturar a carreira, deixar de entender que o policial penal só faz a repressão, intervenção. O policial penal, hoje, ele atua, inclusive invadindo atribuições da polícia civil, ele atua nas audiências de custódia, que nos aproxima ainda mais do judiciário, então, a polícia penal é a polícia mais próxima do poder judiciário, é a que tem a maior quantidade de relações, faz todos aqueles, a repressão dos crimes cometidos dentro do sistema prisional, faz recaptura, faz intervenção, faz escolta, faz muralha, fazemos audiência de custódia, atuamos nas centrais de penas e medidas alternativas, então, nós vamos além da execução penal, estamos, inclusive, fazendo a fiscalização, aqui ao meu lado, a policial penal Ana Paula, que é diretora das políticas das mulheres na IGP em Brasil, atua na central de penas e medidas alternativas de São José, que é uma cidade da região metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina, e tem trazido um resultado imenso, então, nós fazemos a fiscalização do regime aberto, nós fazemos a monitoração eletrônica, e vejo muitos dos nossos pares, em alguns momentos, ah, eu não faço trabalho de polícia, eu estou há um ano trabalhando lá, abrindo e fechando porta, batendo cadeado, talvez ele ainda não entendeu a engrenagem policial penal, então, eu trago aqui a reflexão dos senhores, que o policial penal é importante em todos os pontos de sua atuação, para que esse ciclo seja completo, e faça um desafio para qualquer outra polícia que consiga atuar dentro de uma unidade prisional, só usando a sua expertise intelectual de relação com o preso, e ainda trazendo a maior quantidade possível de informações, porque cerca de, vou falar aqui, um percentual de mesa de bar, 90% dos crimes são orquestrados dentro do sistema penal. Então, aquele policial penal que está lá dentro, no contato diário, abrindo e fechando a porta, ele consegue ter expertise, ele tem o tino para trazer essa informação, para fazer com que a máquina toda gire e consiga trazer a repressão para o crime. Então, o policial penal é importante, desde lá de dentro, na porta, até a gestão do sistema penal. Então, eu não vou me alongar muito, mas gostaria que a gente pudesse repetir isso, doutora Milton, acho que é extremamente importante, peço desculpas de não ter acompanhado toda a sua fala, eu peguei uma parte no caminho até aqui, e o restante no final. Mas nós temos que trazer à luz do legislativo, do judiciário e de todos aqueles que envolvem o sistema penal, inclusive de nós mesmos, policiais penais, o crescimento intelectual, para que a gente possa fazer uma polícia penal adequada com aquilo que nós precisamos e nos dispusemos a fazer e transformar a melhor polícia do país. Está certo? Obrigado. Obrigado.